Este é o canal Viaja de Oração, sejam bem-vindos! Iniciamos hoje o Cerco de Jericó. Vamos pedir a Jesus para derrubar as muralhas de nossa vida e que sejamos levantados por sua graça e unção. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para saber de todas as novidades aqui do canal. Neste primeiro dia do Cerco de Jericó, vamos orar para que seja derrubada a muralha do desânimo. Você que se encontra desanimado com a vida, com os seus projetos e sonhos, com a sua família, ou até mesmo na sua caminhada na igreja, com o seu trabalho, com o seu chefe, na sua vida acadêmica, seja qual for a área, vamos pedir a Jesus para que esta muralha caia por terra, para que esta muralha do desânimo venha ao chão, no nome de Jesus. Iniciemos pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O versículo que vai nos orientar neste dia vem nos dizer em 2 Coríntios, Em tudo somos oprimidos, mas não sucumbimos. Vivemos em completa penúria, mas não desesperamos. Entregue nas mãos de Jesus todo o seu desânimo e peça ao Espírito Santo para lhe dar um ânimo novo, revigorado, restaurado, que todo o sentimento de desânimo caia por terra e que o Espírito Santo do Senhor renove neste dia as suas forças, dando-lhe fôlego para encarar todos os desafios. Vamos pedir, através da oração de São Leão Magno, que venha derrubar toda essa barreira do desânimo que se alojou na nossa vida, que se alojou no nosso dia a dia e tem minado as nossas forças. Faça essa oração crendo e pedindo com fé que Jesus venha derrubar todas essas barreiras de desânimo que hoje você carrega, que hoje você traz ao seu coração. Oremos. Recomeçar sempre. Não desista nunca. Nem quando o cansaço se fizer sentir. Nem quando os teus pés tropeçarem. Nem quando os teus olhos arderem. Nem quando os teus esforços forem ignorados. Nem quando a desilusão te abater. Nem quando o erro te desencorajar. Nem quando a traição te ferir. Nem quando o sucesso te abandonar. Nem quando a ingratidão te desconcertar. Nem quando a incompreensão te rodear. Nem quando a fadiga te prostrar. Nem quando tudo tem um aspecto do nada. Nem quando o peso do pecado te esmagar. Invoque sempre a Deus. Junte as mãos, reze, sorria e recomece. E que no nome de Jesus, toda a barreira do desânimo que está presa ao seu coração, a sua mente, a sua vida, caia por terra. E que o Senhor revigore suas forças. Amém. Oração para todos os dias do cerco de Jericó. Oremos. Senhor Jesus, quebra todas as muralhas das maldições vindas pela herança recebida dos meus antepassados até a geração presente. Senhor Jesus, quebra as muralhas de brigas, confusões, contendas no casamento e família, rixas, rivalidades e de todos os tipos de desunião e divisão. Senhor Jesus, quebra as muralhas das dificuldades nos negócios, trabalho, desemprego, falta de dinheiro. Senhor Jesus, quebra as muralhas das doenças, sejam elas quais forem, do vício, do álcool, drogas, fumo. Senhor Jesus, quebra as muralhas dos maus pensamentos, pensamentos de morte e destruição, pensamentos maliciosos. Senhor Jesus, quebra as muralhas da ação de Satanás na minha vida e família e derrama sobre nós o Teu Espírito Consolador. Senhor Jesus, quebra as muralhas do ocultismo, magia, sortilégio, dependência, pacto, entrega a entidades malignas. Senhor Jesus, quebra as muralhas que impedem a obra de Deus em minha vida. Amém. Aleluia. Pegue a sua arma de oração e vamos juntos rezar o Terço de Jericó. Iniciemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pontos Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão de santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita suas vozes entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coloque suas intenções neste terço, e principalmente para Jesus te libertar de todo espírito de desânimo. A oração é o nosso escudo contra todo desânimo. Tome posse e ore com fé. Este terço conta com sete mistérios e sete contas em cada uma. Primeira conta. Pelo poder da oração, as muralhas cairão. Em nome de Jesus, as muralhas vão cair. 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 Em nome de Jesus as muralhas vão cair. Em nome de Jesus as muralhas vão cair. Segunda conta. Pelo poder da oração as muralhas cairão. Em nome de Jesus as muralhas vão cair. Em nome de Jesus as muralhas vão cair. Em nome de Jesus as muralhas vão cair. Quinta conta. Pelo poder da oração as muralhas cairão. Em nome de Jesus as muralhas vão cair. Em nome de Jesus as muralhas vão cair. Sexta conta. Pelo poder da oração as muralhas cairão. Em nome de Jesus as muralhas vão cair. Em nome de Jesus as muralhas vão cair. Sétima conta. Pelo poder da oração as muralhas cairão. Em nome de Jesus as muralhas vão cair. 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 A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Deus combate por mim, Deus combate através de mim, vencerá o Senhor, venceremos nós. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.